Estou aqui com o Irão Tessari, que nunca morno, ou frio ou quente. Qual é a mais quente nesse momento, Irão? Se continuar as coisas da forma que estão correndo, eu acredito que a senhora Dilma Rousseff não termine o mandato. Não porque ela será deposta. Não é infitima, não? Não. E nem deposição por outras forças. Eu acredito que ela não tenha habilidade política e nem resistência para chegar até o final do mandato. E duas provas disso foram as vaias que ela recebeu dos quase 4 mil prefeitos no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto. E recentemente, quando ela foi inaugurar a estação ferroviária, metroviária de Fortaleza, ela também recebeu uma vaia fantástica. Quer dizer que o negócio é andar com a cabine audiométrica, entra lá e não ouve nada. É, e ela também não tem aquela habilidade política para na hora da vaia responder com suavidade. Se os assessores não lhe cutucam, ela é capaz de extrapolar a boa educação. Agora, você fala que não conclui. Mas se não conclui, quem é que fica no lugar? Dilma Sain? Pela ordem constitucional, o vice-presidente Michel Temer. E aí, é uma boa troca? Pelo menos, ele tem muito mais experiência política. Ele já presideu a Câmara, ele já foi deputado federal, ele é um jurista eminente. E queira ou não, o PMDB tem quadros. O que o PT não tem. Não venham me dizer que Gleisi Hoffman, Miriam Belpiora e Ideli Salvat são quadros de ministros. Isso é uma aberração. Ao passo que dentro do PMDB, apesar dos defeitos dos políticos PMDBistas, há um grande número de pessoas competentes e capacitadas. E eu não sou filiado ao PMDB, nem ao PSDB, nem ao PT, nem a partido algum. É um jornalista independente. Graças a Deus, independente, e posso falar o que eu penso. Mas, o quinto homem na substituição chama-se Joaquim Barbosa. Ele poderia, a qualquer momento, ser quem dava a presidência da República. Mas não é melhor deixá-lo onde está, no Poder Judiciário, fazendo o seu serviço, e que ele não se meta com a política? Exatamente. As extravagâncias do poder legislativo brasileiro têm obrigado o Supremo Tribunal Federal a legislar. Eles fazem umas bobagens lá no Congresso Nacional. Depois, uma ação direta de inconstitucionalidade, as tais de Adin, derruba o que o Congresso Nacional fez. E por falar em Congresso, o maior absurdo deste Congresso é entrar em férias numa situação dessa. A coisa está pegando fogo e a turma está de férias. E encerrou o ciclo político-econômico do PT. O PT não tem mais o que fazer na economia brasileira, porque eles esgotaram. O que sobrou para o PT? O Bolsa Família. Os incentivos eles gastaram com as indústrias erradas. A indústria têxtil não recebeu um incentivo e nenhuma desoneração. E ontem, na segunda-feira na TV Cultura, saiu uma matéria em que nunca se vendeu tanto brinquedo no Brasil. Ponto. Brinquedo chinês. Não brinquedo feito no país. E as autoridades ainda estão fugindo da responsabilidade. Elas não sabem o que responder às manifestações. Elas fogem da responsabilidade. Eu admirei muito o senhor Fernando Henrique Cardoso, no Roda Viva, quando ele disse que levou uma aula de constitucionalidade do ministro Ayres Brito. Ele disse, eu com toda a humildade aceitei a aula, por quê? Só se convoca a Assembleia Constituinte quando há ruptura do poder. Não é isso que aconteceu no Brasil. Então, alguém chegou no ouvido da presidenta e falou, convoco uma Assembleia Constituinte. Errado. Não há ruptura. Plebiscito. Plebiscito, sim, mas com referendo. Porque você pode pedir uma série de coisas no plebiscito, o Congresso votar o que ele acha conveniente, no referendo você diz sim ou não. Outra coisa. Os Estados Unidos estão se levantando e formando o maior bloco econômico com a União Europeia. Mais um ano, Estados Unidos e União Europeia estarão livres da crise. E nós estaremos naufragados na crise. Ou seja, quem ganhar a eleição em 2014, seja um, seja outro, vai passar por aperto. Vai passar por aperto, vai passar por dificuldades. E se não montar um governo de coalizão, quando eu digo governo de coalizão, eu não estou dizendo a base do governo que só trabalha remunerada. Como remunerada? O governo tem a negociar, o governo federal, 6 mil cargos públicos. Mais as emendas dos deputados e senadores. Então não pode ser uma base que negocie. Tem que ser uma base de coalizão e sustentação. Mas, eu entendo que nesse momento é a hora do parlamentarismo. Mas nós não temos partidos para parlamentarismo. Temos. É só você determinar o que está na lei, que 5% dos votos nacionais um partido precisa ter para funcionar. Dos 30 que nós temos, vão se reduzir para 6 ou 7. O mercado persa some. O mercado persa some. E os partidos vão ter que fazer coalizão para eleger um primeiro-ministro. O Brasil já chegou na hora do parlamentarismo. Está preparado? Está preparado. Teve um plebiscito anterior em que o parlamentarismo foi rechaçado. Porque os interesses eram só presidencialistas. Hoje o povo está na rua, não para reivindicar apenas. O povo está na rua porque ele perdeu os parâmetros morais, os parâmetros sociais, os parâmetros religiosos, educacionais. Então o povo está na rua porque também não sabe o que quer. E os seus governantes muito mais do que o povo parece que perderam esse parâmetro, não é? Os governantes nem se fala. Parece que a sociedade já não aceita tudo o que aceitava. Não só não aceita, como não deverá aceitar a reeleição. Você é contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição porque... Mandato de 5 anos. E eu vou dar um exemplo que ninguém vai gostar. Quando acabaram as reeleições do São Paulo Futebol Clube, o São Paulo caiu. A ditadura do Juvenal Juvencio está levando o São Paulo para a segunda divisão, ou série B, sei lá o quê. E cada vez que você permite uma reeleição, o cidadão, e isso nós comentamos hoje lá no seu escritório, o cidadão já está negociando a reeleição dele para a próxima, para a seguinte, para a futura. E não governa. Não governa, e ele está só tratando dos interesses dele, da família e do grupo dele. Por isso que tem que haver... Eu até seria favorável ao mandato de 5 anos desde que não houvesse reeleição. Gente, a reforma política tem que vir. A reforma política... Tem que cortar na própria carne. Tem, e mais, Farine. Tem que colocar... em votação e aprovação, o voto distrital... Misto. Misto. E no misto, voto nominal, não voto no partido. Tem que colocar o voto distrital misto. E... tem que abrir a... o financiamento das campanhas desde que o doador registre... Pessoa física. Pessoa física, jurídica não. Jurídica até pode se declarar em força de renda. Se não declarar, não tem essa participação financeira. Porque a reeleição permite que os grandes conglomerados financeiros financiem seus representantes. Não havendo reeleição... E depois vão retornar em benefícios. E vão retornar com benefícios. Então, essa é uma situação... E tem mais. Tirem da cabeça que o Papa veio aqui para resolver alguma coisa. Não. E por que o Papa está no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, hoje, só tem 45% de católicos. 55% são evangélicos. E o Papa está lá no Encontro Mundial da Juventude porque ele precisa captar novos católicos. Esse Papa tem um trabalho árduo. E não sei se ele vai conseguir realizar. Só que ele tem norte, tem rumo a seguir. Nossos políticos estão sem norte e sem rumo. E para falar no Rio de Janeiro, como é que você está vendo o martírio do governador do Rio? O governador do Rio está recebendo o que ele sempre plantou. De joelhos aos pés do PT? De joelhos aos pés do PT. Sérgio Cabral? E... Agora, pena. Sérgio Cabral, de joelhos aos pés do PT, coligado com aquele cidadão da Delta. E... Se observar direito, se você tirar os royalties do petróleo do Rio de Janeiro, ninguém vai querer governar aquele estado. Porque ele só sobrevive com os royalties do petróleo. E no próprio turismo ele não está sobrevivendo porque os nossos empresários de hotéis estão cobrando muito caro. Então, o Sérgio Cabral, para mim, é outra parte na virada. Ele não se reelege, mas nem síndico de prédio. Levar uma cachorrinha de helicóptero com o nosso dinheiro. O Renan levar a família para um casamento com o nosso dinheiro. O Henrique Alves e o Garibaldi Alves irem ao Maracanã assistir a final da Copa de avião da FAB. Isso depois de toda manifestação de rua. Pois é. Significa que eles não estão ouvindo nada. Não. Eles estão fazendo o famoso ouvido de mercador. Porque eles acham que serão reeleitos. E não serão reeleitos. O povo vai saber escolher. Dessa vez eu tenho certeza. 2014, então, ainda se apresenta indefinido. Segundo turno garantido. O que antes era visto pelo PT como favas contadas, reeleição garantida, isso não existe mais. E vou te dizer, eu vou falar aqui no doutor Roberto, que você sabe de que eu estou falando. Hoje, na sala do doutor Roberto, nós concluímos o seguinte. O Serra pode mudar de partido para fritar o Aécio. O Sérgio Serra pode ir para o PPS do Roberto Freire para fritar o Aécio, devolvendo o que o Aécio fez com ele quando ele foi candidato a presidente. E admita, se quiser, quem tem mais possibilidade de ganhar a governadoria do Estado chama-se Gilberto Kassab. Esse é um quadro que... Será que com toda... Não conseguiu fazer o sucessor aqui em São Paulo, que era o próprio Serra? Saiu com uma rejeição enorme, uma popularidade em baixa. Você acredita que ainda exista? Alguns dizem que não se elege nem para síndico do próprio prédio. Não, eu não acredito nisso, porque quando eu o conheci em 1999, ele foi considerado pelo Paulo Kobayashi, que era o coordenador da bancada federal na Câmara dos Deputados, como o melhor articulador político do Brasil. E a prova está aqui. Seis meses ele fundou um partido e fez 500 prefeitos. Você tem que respeitar a inteligência política nele. Eu não estou aqui entrando no mérito da questão de honestidade, não. A inteligência política... Mas ele não seria mais do mesmo? Parece que a população não quer mais do mesmo. Acontece que você está ficando sem opções. A segurança pública pode derrubar o Alckmin. O PT não tem candidato em São Paulo. Vai sobrar o quê? Por exclusão. Também não sou fã do Sr. Gilberto Kassami. E muito menos a administração dele. Mas ele pode ficar com a parte dos insatisfeitos. Dessa grande insatisfação que está indo às ruas e ninguém está sabendo entender e interpretar. Está certo, Irão. Está aí feita uma leitura. Vamos ver o que é que acontece. 2014 está chegando. Se Deus quiser. Eu acho que só vai ter chance... Segundo turno garantido para governador de São Paulo e presidente da República garantido. Está certo. E aqueles que ouvirem o clamor da ruas, eu acho que ainda tem chance. Quem não ouvir, está fora. Concordo contigo. Está bom. Um abraço, Irão. Boa noite.